Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Alguns inscritos meus aí estão me perguntando como que dá o choque na bateria do iPhone X pra cima, tá? Galera, como que faz a conexão aqui dentro aqui pra dar o choque? A gente tem aqui a nossa fonte de bancada, né? Que no caso é essa aqui, ó. A gente vai deixar ela em 5.0. Na verdade, no começo a gente vai deixar ela zerada, tá galera? Vamos deixar zerada. Vou tentar filmar aqui a fonte pra vocês verem. A gente vai deixar ela assim, tá? Aqui o aparelho já tá aberto. Aqui a gente tem a bateria, duas baterias, tá? Interligadas. E aqui a gente tem o conectorzinho da bateria, tá? Que é conectado na placa mãe, tá galera? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai segurar aqui. Vou só mostrar pra vocês que aqui na máquina vai dar atenção, tá bom? Só mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, galera? Ela tá com 3.7. Isso aqui ela já tá um pouco carregada porque eu estava dando choque nela aqui, tá? Aí eu lembrei que uns inscritos meus me perguntou como que faz pra dar o choque na bateria do iPhone X e em diante, tá? Então, galera. A máquina aqui da Fafonte zerada, a gente vai colocar as duas pontas, os dois pontos de teste, um em cada lado da bateria. Tá vendo, ó? Um lado nesse ponto e o outro nesse. Tá vendo? Só vou segurar a tela aqui, ó. E o outro nesse ponto aqui. Ali na fonte tá marcando pra mim 3.0. A gente vai colocar aqui em 5.1. Beleza? Ó, 5.1 ou 5.5. Você que decide. E aqui na máquina, na fonte, ó. Tá a voltagem. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá bom, ó. 3.8. E aqui a gente aumenta a voltagem. Ó, 5.5. Tá vendo, galera, ó. De acordo que a voltagem aqui de corrente vai descendo. Deixa eu só colocar certinho. Olha lá. De acordo que a corrente vai descendo, a carga vai pra bateria. Tá vendo? Ó, que ela tá descendo. Aí ela vai pra 1.19. De acordo, ó. 1.18. Então, ó, 17. Isso aí, quando ela cai a corrente, quer dizer que ela está carregando a bateria, tá? Que a bateria está pegando carga. Tá bom, gente? Ó. Tá vendo? Que só vai descendo a corrente. Isso quer dizer que a bateria está carregando, tá? Então aqui, ó. A gente faz dessa forma. Só pra escorar a tela sem precisar retirar os conectores. Então, dessa forma, galera, que a gente faz aí o choque na bateria do iPhone X em diante. Beleza? Se vocês querem saber, tem vídeo aí de como abre essa tela, tá? Tudo explicadinho, tudo certinho. Então, eu já quis só focar no choque dessa bateria, beleza? Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal, deixe seu like e até mais.